Prepare-se para dançar, agitar, em 5 segundos o piseiro vai começar This is Planet Sound 2, 3, 4 Planet Sound Planet Sound Agora todo mundo vai dançar Planet Sound Abra o seu volume que a pancadaria vai começar Planet Sound O som que abala Vamos lá rapaziada, começando com o pé direito mais um CD Totalmente especial O lançamento do ano É o primeiro CD da Planet Sound chegando para detonar a galera O pancadão do jeito que a galera gosta Planet Sound Para detonar a moçada do CPA Planet Sound Agora todo mundo vai dançar Planet Sound I'll let you see what there is in my heart If you say no, I'll feel alone I'll let you start tonight If you say no, I'll give my all I'll be a star Planet Sound E no comando aqui DJ Xande meu brother É, o DJ que detona Trazendo as melhores do pancadão aí pra arrebentar na Planet Sound O som que abala Da na 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 finale E morreu mais um 360 da camera O som que abala Xande meu brother Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Para o ar Você me encantou Agora vivo Pra te amar Pra te amar O pancadrão Do jeito que a galera gosta Planet Sound DJ Xande DJ Xande Ou DJ que detona Gata vem pra minha tenda E vamos fazer amor Planet Sound Você és minha rainha Eu serei o seu senhor Gata vem pra minha tenda E vamos fazer amor E debaixo da coberta O bicho que pega pegou Vem abusar Refrescar o calor Vem rebolando Hoje eu tô que bom Vem balançar, vem sacudir Vem a mentira sim A oitava maravilha feita para mim Eu fico louco Quando você rebola E de repente Já estou na sua cola Vai começar Vai esquenta Hoje eu quero é mais Com certeza Minha tenda Não abaixa mais Gata vem pra minha tenda E vamos fazer amor Planet Sound E debaixo da coberta O bicho que pega pegou Tá preparada? Tá preparada? Então vem caga da sarada Vem toda a cenhada Tá preparada? Tá preparada? Agora todo mundo vai pensar Planet Sound Vãozinha para o lado Vão poder empinado É mole devagar E os mano vão gostar Então Vãozinha para o lado Vão poder empinado É mole devagar E os mano vão gostar Então DJ Shung Então cadê o grid da chuchuca? Tá preparada? Tua Tá preparada? Então vem caga da sarada Vem toda a cenhada Tá preparada? Tua Tá preparada? Então vem caga da sarada Vem toda a cenhada Vem toda a cenhada Vem toda a cenhada Quebra de ladinho, mexe pra lá e pra cá vem do dedinho da botinha, rebolando sem parar Quebra de ladinho, mexe pra lá e pra cá vem do dedinho da botinha, rebolando sem parar DJ Xande ou DJ Guitestona Tá preparada? Tá preparada? Então vem caga, tá sarada, vem toda a cenhada Tá preparada? Tá preparada? Então vem caga, tá sarada, vem toda a cenhada Bãozinha para o lado, o corpo é empinado, rebolhe devagar e os mano vão gostar Então Bãozinha para o lado, o corpo é empinado, rebolhe devagar e os mano vão gostar Então Então Cadê a grudinha das chuchu? Tá preparada? Então vem caga, tá sarada, vem toda a cenhada Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Então vem caga, tá sarada, vem toda a cenhada Tá preparada? Quebra de ladinho, é que ela ir pra cá, vem do dedinho da botinha, rebolando sem parar Pra galera sacudir e balançar de montão, Planet Sound na parada, meu irmão! Tchau! 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 Quando eu fui lá em Cuba, conheci uma cubana Ela me falou sobre uma nova dança Ela me falou que a dança é a prodigia Com as minas redes, o bumbum e também com a febita A dança é maneira muito fácil de pegar Bota a mão no joelho e deixa a Cuba dançar Cuba dança, Cuba dança Quero ver Cuba dançar Cuba dança, Cuba dançar Deixa Cuba dançar Planet Sound DJ Xande, o DJ que detona Não precisa ir pra escola pra fazer aula de dança Dança loura ou morena, japonesa ou coreana Em Cuba é proibido, no Brasil ninguém mais vai Dança mule com mulher, até homem com lacraia A dança é maneira muito fácil de pegar Bota a mão no joelho e deixa a Cuba dançar Cuba dança, Cuba dança Quero ver Cuba dançar Cuba dança, Cuba dançar Deixa Cuba dançar Cuba dança, Cuba dançar Quero ver Cuba dançar Cuba dança DJ Xande, o DJ que detona Não precisa ir pra escola pra fazer aula de dança Dança loura ou morena, japonesa ou coreana Em Cuba é proibido, no Brasil ninguém mais vai Dança mule com mulher, até homem com lacraia A dança é maneira muito fácil de pegar Bota a mão no joelho e deixa a Cuba dançar Cuba dança, Cuba dança Quero ver Cuba dançar Cuba dança, Cuba dançar Deixa a Cuba dançar Cuba dança, Cuba dança Quero ver Cuba dançar Planet Sound Se liga aí moçada, Planet Sound na parada O pancadão do jeito que a galera gosta Planet Sound Não seja um grande abraço aí do DJ Xande Pra toda rapaziada aí do CPA Toda rapaziada que agita aí juntamente com a Planet Sound DJ Xande, o DJ que detona This is Planet Sound Planet Sound, o som que apala Aumenta a pressão, aumenta a pressão, aumenta a pressão Planet Sound O pancadão do jeito que a galera gosta Planet Sound DJ Xande mandando aquele alô super legal aí a galera do Agito Planet Sound na parada, meu irmão Planet Sound Planet Sound DJ Xande, o DJ que detona E aí 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 O pancadão do jeito que a galera gosta E aí 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 Planet Sound Planet Sound Gostoso mulher Agora rebola, rebola cachorra E aí 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 PELU Cum Paraná PELU Cum Paraná Música O pancadão do jeito que a galera Gosta, Planet Sound Música 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 This is Planet Summer. 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 This is Planet Summer.